Hoje nós estamos funcionando, nós fizemos uma modificação da sala de vacina para a Rua do Rosário, a antiga Rua do Rosário, onde a gente viu a necessidade de estar com maior acolhimento, sendo que a vacinação aqui estava ainda na tenda e já estava uma coisa que a gente fez para acontecer durante três meses, ficou um ano, nossa vacinação toda foi ali, exceto a de crianças. E também a nossa sala de vacina era muito pequena, não cabia à nossa população conforme a gente necessita. Então, fizemos essa modificação mês passado, com a intenção de melhor acolher a nossa população para ser imunizada. Além da nossa vacina de rotina, que nós temos todas, nós continuamos ainda vacinando as terceiras doses reforço, que nós estamos ainda meados ainda, a gente não pode falar meados ainda, mas a gente ainda está com uma campanha, vou passar para a Isabel depois, que a Isabel vai falar mais ou menos quantas pessoas que ainda tem para ser vacinados. Eu acho que ainda mais de dois terços ainda da população a serem vacinados. Nós tivemos uma cobertura muito boa em relação à primeira dose, segunda dose. Recebemos até um agradecimento em relação à nossa regional de saúde, é um dos municípios que atingiu, assim, para o Estado, 100%, de acordo com os nossos dados, dos nossos cadastros do ESUS, que é os prontuários eletrônicos. A gente está com 96%, em relação à população do Estado, nós já estamos com mais de 100%, a primeira dose. E também tem, né, as segundas doses, as doses reforço, e também nós vamos falar um pouco sobre a nossa quarta dose, né, que é de imunossuprimidos. Em relação à vacinação de criança, né, nós iniciamos no dia 19 de 1, a nossa campanha de vacinação de crianças de 5 a 11 anos, né, e a intenção, gente, hoje, a gente fica, assim, preocupado com tanto fake news, com tanta... Eu fico indignada de ver o tanto que a população, às vezes, acredita, né, nesses fake news, nessas falas, às vezes, de pessoas que são leigas, né, que falam que as crianças estão vindo a óbito, que têm reações, que não sei o quê. E eu acho que a gente tem que ter um pouco de percepção em relação à nossa imunização, né. Nosso PNI, né, nós temos esse Programa Nacional de Imunização desde 1973. Em 73, é muitos anos, né, gente, tem mais de 40 anos, e a gente vê que, assim, as pessoas iniciavam a vacina, ninguém questionava, ah, por que isso, por que aquilo. Hoje, quantas pessoas, né, todas as nossas populações, todas as nossas crianças, são vacinadas com BCG, com febre amarela, com hepatites, né, com polio, né. Quantas doenças nós já erradicamos, né, e depois, assim, até pensando que, nesses dois últimos anos, por ter, é, voltar, voltando tudo para o COVID, né, como a nossa vida hoje está na saúde, é toda COVID, às vezes, as mães ficavam com medo até de ir na sala de vacina, então, nós tivemos uma queda, não só a Pinhui, como o Brasil inteiro, teve uma queda de percentual em relação às outras vacinas, mas com medo, às vezes, de sair com a criança. Esse número, esse ano, nós fizemos uma campanha muito boa em relação à multivacinação, fomos acertar cartão, né. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque a gente, toda a vida, né, todos nós, levamos nossos filhos, fizemos vacina em todos os nossos filhos, e nunca questionamos se aquela vacina era boa, se não era, se deixou de ser, né. E nós estamos aí com os nossos filhos todos vacinados, e graças a Deus, sem doença nenhuma, né. Então, tem, hoje, nosso calendário de vacina é muito, é perfeito, né. Eu acho que é um dos países que tem o maior número de vacinas, né, que são ofertadas pelo SUS. E agora estamos iniciando a campanha de COVID, né, e os pais com medo de levar. Então, a nossa intenção aqui é mostrar pra vocês que nós estamos aí, nós estamos vacinando, que os pais levem essas crianças, que a gente tá vendo aí, gente, todas, nós tivemos essa fase agora difícil, né, com essa nova variante, que é o Omicron, e a gente viu que nós tivemos poucas internações. Vocês acham que essas poucas internações, que esse número de óbitos, que nós tivemos dois óbitos durante o mês de janeiro, vocês acham que deve a quê? É lógico que a vacina, pessoal, né, não é porque era uma variante mais leve, não. Olha os outros países que não tinham vacina, que não fizeram uma campanha de vacinação boa, igual o Brasil, excelente, igual o Brasil, né, então a gente pede que as pessoas pensem um pouco, né, nos filhos. Estamos aí iniciando agora 100% das aulas presenciais, isso é muito importante, né. Outra coisa também que é muito importante, nós tivemos uma reunião toda sexta-feira, de 15 em 15 dias, nós temos a reunião do Comitê Macro Sul, de enfrentamento do Covid, e a gente viu nessa última reunião, que nós, nós, em Ui, né, a nossa macro, nossa macro passos, né, nós não temos nenhum leito habilitado infantil, isso é preocupante, leite de UTI, isso é preocupante, né, por que que a gente não tem? Porque a gente passou por uma fase boa, né, foi desabilitados os leitos, e hoje, por exemplo, se tiver alguma criança, nós vamos passar aperto, né, em relação às internações, é lógico que não vai deixar de internar, né, porque a Santa Casa de Passos, ela tem o leite de UTI infantil, mas ele não está habilitado para Covid, ainda até o momento. Então, o que a gente pede para a população é que leve suas crianças, né, nós temos dois tipos de vacina, né, a partir dessa semana, nós iniciamos a Coronavac, que é de 6 a 11 anos, e nós temos a Pfizer, que é de 5 a 11 anos, né, a dosagem dela é de, da Pfizer é de 0,2 ml, e a Coronavac é de 0,5 ml. Tem um protocolo, né, que a gente segue, que eles vão falar melhor, a Isabel e a Rosilene, sobre, em relação ao tempo de vacinação. Por que que, às vezes, umas pessoas falaram, ah, por que Pioí está atrasado na campanha? Não, a gente está fazendo as coisas com cautela. Primeiro, nós temos que vacinar as crianças e aguardar entre 10 a 20 minutos, né, na unidade mesmo de vacinação. Então, a gente delimitou um número de 100, que hoje, a partir de hoje, era 30, a gente vai passar para 50, né, com a intenção de, assim, ter o maior cuidado, maior observação em relação às crianças. E, até o momento, as reações que tiveram nessas crianças são eventos adversos, normais, né, são reações normais de febre, dor no corpo, às vezes, um enjoo, isso é comum, isso acontecer, como aconteceu em nós, adultos. Nós temos duas vacinas pediátricas, como a Rosângela passou, né, nós estamos com a Pfizer pediátrica e a Coronavac, né. A Pfizer pediátrica é 0,2 ml, a gente faz com intervalo de oito semanas, né, a primeira dose da segunda dose. A Coronavac, a gente faz 0,5 ml, o intervalo de dose 1 para a dose 2 é 28 dias. A gente padronizou para todas as crianças os 20 minutos, né, porque a gente observa essa criança quanto a reações graves, né, reações que podem acontecer. Graças a Deus, não tivemos nenhum caso, mas a gente observa ali para uma precaução. Essa precaução, ela foi destinada pelo Ministério da Saúde e a gente está cumprindo aquilo que ele pediu para a gente, né. Antes da gente orientar a mãe, a gente, quando ela chega na sala de vacina, ela assina um termo de autorização, que aquela vacina está sendo realizada, né, e aos possíveis eventos adversos que podem acontecer leves, né. Ela assina e a criança aguarda esses minutinhos lá durante a sala de vacina. A gente solicita no momento da vacinação que a mãe leve o CPF ou o cartão do SUS da criança, né, para que a gente possa fazer o lançamento dessa vacina no sistema próprio do governo. Então, é necessário esses documentos e os documentos da mãe também e o comprovante de endereço. Atualmente, a gente está vacinando hoje, né, crianças de 8 a 11 anos sem comorbidades e nós continuamos com a vacinação de 5 a 11 anos com comorbidades. Nesse caso, as crianças com comorbidades, ela deve apresentar um laudo médico, né, para que a gente possa realizar essa vacinação da criança nessa faixa etária. As comorbidades podem ser doenças neurológicas como epilepsia, né, doenças... O autismo. O autismo, diabetes, hipertensão. As crianças também que têm transplante, são os transplantados, os imunossuprimidos. Eles entram nessa parte de doenças permanentes, doenças crônicas. Hoje, também, nós estamos iniciando a quarta dose dos imunossuprimidos, que são aqueles, né, que tomaram há quatro meses atrás a terceira dose, que é a dose adicional. E eles podem estar procurando, né, a central de vacinação de 8 a 19 para estar tomando essa dose de reforço. Essa dose, inicialmente, são só para os imunossuprimidos, que vão estar tomando essa quarta dose, que são os pacientes, né, gestantes e puéferas não vão estar tomando essa quarta dose por enquanto. No caso, são os transplantados, pacientes com HIV, doenças autoimunes, que fazem uso, né, de uma dose alta de corticoide, pacientes que fazem tratamento de quimioterapia, né, que são os pacientes que fazem tratamento de câncer, os hematológicos e os que fazem hemodiálise. Eles têm que levar o laudo, o CPF, ou o cartão do SUS e o comprovante de endereço deles. Para a gente estar fazendo o lançamento dessa dose no programa de vacina do governo. Agora, em relação às escolas, né, iniciamos, fizemos uma reunião do comitê que a gente faz semanalmente, né, definimos como que ia ser essa reunião, essa volta à escola. De acordo com o protocolo do Estado, né, é para voltar 100%, né, Os casos que vão continuar, às vezes, híbrido, né, ou remoto, são situações que as crianças têm que ter um atestado, né, comprovando que ela não pode estar presencial, né. Isso vale para nossas escolas municipais, as escolas estaduais, né, de acordo com o protocolo. E parece que o perfil também aderiu a esse tipo de situação. Há poucos minutos atrás, eu conversei com a Vanilda, e a Vanilda está muito, assim, feliz, e falou, Rosângela, estou indo em todas as escolas, estão todos de máscara, estão todos usando álcool gel, né, junto com eles. E, em relação ao lanche, né, nas nossas escolas municipais, ainda vai haver revezamento. Todas as escolas têm o revezamento do lanche. Tem algumas escolas que já optou para ter o recreio, algumas escolas não. Nós optamos para ir voltando aos poucos, né, mais ou menos lá para abril, a gente vai dar um tempo para adaptar essas crianças ao lanche, revezando, né, vem uma sala, limpa, volta, né, outra sala, sem ainda recreio. Nós estamos aferindo a temperatura quando chega nas escolas, né, a gente só isola, né, a sala, ou, se 30% daquela turma estiver com Covid. Nós vamos afastando, afastou um, afastou outro. Então, eu tenho uma sala com 10 crianças, né, Então, 3 crianças, 3,5, né, 4 crianças estão com Covid, a gente fecha a sala, né, e é 30% da ocupação daquela turma. Isola e fica em quarentena a turma toda. Orientando os pais, orientando, né, todos, eu acho que, assim, é muito importante essa vacinação nesse momento que nós estamos aí. eu acho que, em relação às escolas, os filhos estão voltando às escolas, essa vacina é muito importante. Em relação aos casos, né, se tiver algum caso de Covid em crianças, pra não haver internação, a gente sabe, a olhos vistos que, o tanto que foi importante essa vacinação pros adultos, né, pros adolescentes. E eu acho que é isso. E como a gente, né, nós, não é Pinhuí, não é nossa micro região, não é nossa macro sul, é nosso Brasil, não é só Minas Gerais, nós estamos sem testes, né, gente. Tem município que ainda não tem mais teste pra ser feito, está dando, geralmente, o atestado de isolamento de 10 dias, só clínico, né, com a clínica, porque eles não, nós não temos condições de estar conseguindo esses testes, porque os nossos fornecedores não estão entregando, né. Então, nós optamos pra, aqui em Pinhuí, como nós estamos fazendo, em duas unidades de saúde, né, o que gerou a população muito tumulto, a gente sabe disso, mas a gente não tinha outra alternativa sem ser essa, né, todas as tardes, em todos os PSFs, atende Covid, mas os testes estão sendo realizados em dois PSFs, que é o Donatini Totonha Tomé e o Tó e o Rural. Estão sendo agendados os testes, né, com prioridade, são o sétimo dia, quinto dia, sexto dia e quinto dia. Sétimo, sexto e quinto dia. Por quê? A gente não pode deixar passar do sétimo dia. Você viu ainda a Rádio Andoeste. Rosângela, logo após o Natal, os casos aumentaram bastante. essa Covid que está aqui no município, com essa transmissibilidade tão grande, seria a variante homem ou não? Com certeza, Roseli, com certeza, né, ela é muito transmissível, você vê que, assim, as pessoas que, assim, que têm o maior cuidado, todo mundo teve, né, assim, a maioria das pessoas teve, e a gente vê que a pessoa que tem, que está com esquema das três doses, né, A gente tem um estudo, né, dessas internações, né, Rosilene? Fizemos um estudo, pedi para a Rosilene fazer esse estudo para nós, todas as internações que a gente teve, se as pessoas estavam vacinadas, né, a gente vê que, quando a pessoa, ela ficou mais grave, às vezes foi para suporte ventilatório, ou foi para a UTI, o esquema, deve estar faltando um esquema, ou um ou dois esquemas de vacinação, né, mas a maioria estava vacinada, e a gente vê, pessoal, que todas as vezes, né, a gente fala isso sempre, a gente não toma vacina, não é para não pegar a doença, é para não haver complicações, é todas as vacinas nossas, ver gripe, ah, todo mundo gripa, gripa, mas qual que é a consequência de uma gripe comum? Uma pneumonia, né, então uma internação que a gente vai evitar, né, e é isso, eu acho que a gente tem que vacinar assim, terminar o esquema vacinal foi muito importante, e a gente teve sim a Omicron, assim, ah, olha os vistos aqui, né, Roseli? Todo mundo foi, assim, que foi, teve o Covid agora, foi muito rápido, né, uma transmissão, e assim, o número de casos dobrava, né, quando nós tivemos, fizemos uma comparação do ano passado para esse ano em janeiro, se nós tivemos o ano passado em janeiro, nós tivemos 14 óbitos, né, agora nós tivemos 2, né, nós tivemos, acho que foram 47 internações, agora nós tivemos no máximo 10, né, internações, teve dias que nós tivemos uma internação, não teve dia que nós não tivemos internações, né, então, assim, em relação a isso, eu acho que foi uma, tranquila em relação a essa fase, né, que nós passamos, a gente não pode pensar que as coisas estão tranquilas, porque não teve internação, porque a Omicron foi tranquilo, não, né, então vamos pensar nisso, vamos cuidar, e é isso, muito obrigada. e é isso,